Uma foto estampada na avenida Uma foto publicada no jornal Uma foto na denúncia de perigo na televisão A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade Pervertido, mal amado, menino malvado Muito cuidado, má influência Já nos machucaram a alma, já nos abriram o peito com a lança da violência Já tentaram nos roubar os sonhos, as alegrias, as utopias, os mártires Já quiseram nos fazer esquecer de tudo Apagar nossos passos e esconder nossas histórias Mas somos filhos e filhas da esperança Herdeiros da luta, do trabalho, da persistência, da amizade e da solidariedade Somos filhos e filhos da esperança Da esperança que não perece jamais Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade Desde o início do MST, nós LGBT sempre nos fizemos presente Não com nossa pauta específica, mas como sujeitos que estávamos lá ajudando a construir o movimento Nos últimos anos, nós fomos acumulando enquanto MST Enquanto sujeitos LGBT dentro da organização No sentido de buscar construir espaço de auto-organização Para que a gente pudesse, então, aprofundar o conhecimento em torno da diversidade sexual E ao mesmo tempo, começar a ventilar possibilidades organizativas A nossa bandeira é para romper o latifúndio da terra Mas também para romper e acabar com o patriarcado, com o machismo E que nós não podemos enquadrar as formas de amar Se nós lutamos por uma sociedade mais justa e igualitária Se faz necessário de que pautas como essa Elas estejam cada vez mais enraizadas para o interior dos movimentos populares Em especial ao MST Fortalecer a luta contra o capitalismo, o racismo e o patriarcado Que são base estruturante da exploração e dominação Só de existir e ocupar determinados espaços de poder Essas relações e essas desavenças, elas já incomodam Nós incomodamos só por existir Sem terra incomoda por existir Mulher incomoda por existir Lésbica, negra, se for tudo isso, então Você vê que as relações interpessoais não são tão pessoais assim Elas são políticas e muito políticas Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar nossa voz Sabe o que restam de nós Abos passeando por aí Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Construir territórios livres de preconceito e discriminação Por raça, etnia, diversidade sexual e ou identidade de gênero Quando você dá um passo à frente de entender Que é necessário que eu assuma essa identidade política Pra que outras companheiras e outros companheiros LGBTs Também enxerguem a possibilidade de sim Eu posso vivenciar a minha sexualidade Porque fulano também vivencia a sexualidade dele A gente dá um passo além E a gente dá um passo também No sentido do enfrentamento às estruturas políticas Do enfrentamento a uma lógica que está dada E que não assumindo e silenciando Voltando pra dentro do armário, digamos assim Que não é possível fazer o enfrentamento cotidiano A gente vai vivenciando as violências, as opressões Mas a gente não se coloca E isso gera uma série de outras problemáticas Que vai influenciar diretamente Até no destino da vida de muitos LGBTs No dia 19 de agosto de 2019 O machismo, o fascismo e a transfobia matou a linha Travestida de jovem sem terra Militante, mulher Não é a primeira, não é a última É a língua E a vida dela importa Assim como importa a terra Assim como se cuida uma semente Assim como se ama a luta A vida dela Mas não me calei Mas não me calei Com a transfobia e por a vida resistiremos Com a transfobia e por a vida resistiremos Respeitar e valorizar todas as formas de ser E amar do ser humano Criando ações de enfrentamento A LGBTfobia O MST, ao debater a questão da diversidade sexual Ele acaba de discutir o ser humano em sua dimensão plena Em que as questões da sexualidade As questões da afetividade Não são questões à parte Militância política não é oposição A questão do amor Como um movimento social A direção precisa compreender Que há formas diferentes De se viver a sexualidade humana E isso não está dado Numa sociedade machista que nós vivemos As nossas direções não são imunes De serem contaminadas por esse pensamento machista E não sendo imunes É preciso que nós discuta As formas de vivenciar a nossa sexualidade E de ser feliz E de se humanizar Nós temos que ter coragem De fazer esse enfrentamento O enfrentamento tem que ser Todo o conjunto da organização Então o debate tem que ser introjetado Da base A militância Os dirigentes e dirigentes estaduais Nacionais Independente de qual seja O patriarcado destrói O capitalismo faz a guerra O sangue é LGBT Também é sangue sem guerra Que os companheiros LGBT Têm a representação Na nossa Espaço e direção Na direção nacional Do nosso movimento Massificar a formação Sobre a temática De diversidade sexual E identidade de gênero Nos diversos espaços Organizativos do MST O ponto de partida pode ser De repente A gente discutindo O que é o amor O que é amor para nós A sociedade diz que Quem tem vagina é mulher E quem tem pênis é homem Mas eu não me sinto assim E daí? Como é que é? Eu me sinto diferente Eu posso viver isso? É natural? É humano isso? Ou não é humano? A sociedade diz que é natural A gente se apaixonar Um homem se apaixonar por uma mulher A mulher se apaixonar por um homem Mas de repente A menina se descobre gostando De outra menina O menino se descobre gostando De outro menino E daí? O que isso tem de mal? Que um homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar Um homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou o meu próprio lar O MST deve ser um espaço seguro Para a existência das LGBTs Com a inserção em diversas tarefas E instâncias do movimento Você não fragmenta o sujeito Não tem como Hoje eu falar Hoje eu me sinto mais lésbica Ou me sinto mais mulher Ah não, mentira Agora eu me sinto negra Na verdade Essa compreensão do corpo Enquanto campo de batalha E esse campo de batalha Que ora Lida mais com o racismo Ora lida com o machismo Ora lida com a lesbofobia E ora lida com isso tudo Ao mesmo tempo Porque você não consegue Separar a origem dessa violência A origem dessa opressão É algo que dói Só que ao mesmo tempo Como que a gente reconstrói Transforma na verdade Essas formas de violência Num processo de resistência E enfrentamento De entender que Não é o indivíduo Mas que isso é estrutural Combater a ignorância O mundo é uma só nação Te insurge Faz rebelião O amor não é egoísta O amor é socialista Ele faz revolução O amor não é egoísta O amor é socialista E ele faz revolução Promover ações e lutas Em conjunto com o movimento LGBT Em especial os do campo popular É necessário que você Se fortaleça cada dia mais Que você se organize Que você encontre Essas pontas Esses laços Que na verdade juntos Tem mais força O nosso cenário É um cenário difícil Mas se tem algo Que nós sabemos fazer Como ninguém É lutar com amor Com afeto Com respeito E dignidade Porque se a gente Não estiver na rua Ninguém vai dar nada Para a gente E não dá para estar na rua Só um dia do ano Na parada A gente tem que estar na rua Sempre A LGBT Ela tem que Ela tem que estar segura No sindicato Ela tem que poder viver No campo A sua sexualidade A sua identidade de gênero Ela tem que viver na floresta Se nós não estivermos Nesse campo Unificadas Se nós não estivermos Organizadas e unificadas Nós vamos ser apagadas E dizimadas Eles estão armados E a nossa arma É a educação É a luta É o direito É o amor É o respeito A gente luta por isso A gente acredita nisso E a gente acredita num país Que viva Respire Pense e respeito Como já dizia O poeta pernambucano Apesar das adversidades Que nós vivemos Queiram ou não Queiram os juízes Nosso bloco A comunidade LGBT Ela é campeã Porque ela saiu do armário E disse Para o armário Não mais voltaremos E se voltarmos para os armários Estaremos negando A nós mesmos Enquanto sujeitos políticos E não é isso que nós queremos E por isso Nós estamos juntos E juntas Juntas Construindo a resistência Que o poder popular Deita para LGBT O patriarcado destrói O capitalismo Pai da guerra O sangue LGBT Também é sangue sem terra Malditam sejam todas as cercas Malditam sejam todos os armários E todas as leis Que nos privam de viver E de amar Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro